Sejam bem-vindos a Hora das Rebades, eu sou o Pedro, e isso já todo mundo sabe né, que eu sou o Pedro Mas hoje vai ser um vídeo diferente, depois da vinheta eu falo aí pra vocês o que vai ser Vai lá Então, hoje é um vídeo um pouco diferente, vamos gravar um verdadeiro ou falso E... olha, no decorrer do jogo eu vou explicando pra vocês mais ou menos como que funciona Mas, a princípio, Anderson está atrás da câmera, estou com o notebook aqui O Whatsapp está aberto aqui, ele vai me mandar no Whatsapp uma imagem que tem uma verdadeira e uma falsa de logo de cervejaria e eu vou tentar adivinhar, eu estou com um número um e dois aqui, o que que é, eu vou levantar, minha letra é feia mesmo e foda-se, e vamos lá Pode mandar senhora E manda a primeira aí Fácil a primeira, mandei Você que está em casa está vendo também, que eu vou colocar aqui do ladinho aí Pode chegar, deixa eu abrir essa conversa aqui Que eu estava... Stony Eita caralho Muito fácil, cara Ah, mano, se eu colocar um boquinho de um lado do bagulho do outro, como que você faz assim? Você descobriu o verdadeiro, ué Ah, velho... Você cumpre com a situação, velho Cara, mas eu acho que é esse aqui, é A1? A1 Sinto muito, mas você errou, cara A verdadeira é A2 Porra, velho, eu pensei que ele estava virado para cá Não está virado para cá, está virado para lá Vai, próxima Vai, próxima Caralho Focinho, cara Mano, eu nunca reparei nesses triguinho da Vals aqui É morte, cara É, então Você vê que eu nunca reparei mesmo Hã? Você vê que eu nunca reparei mesmo Cara, agora eu vou de um, acho que esse um de ciminha está muito estranho Sinto muito, mas você errou, cara Tem esse negócio aí no meio de ciminha Poxa, cara Rolou, cara, você é muito ruim de logo de cervejaria Sua, velho Próximo Terceira, terceira Já foi, cara Ah Desde quando a estrela da Rogue é dourada, velho Lógico que é dourada, cara Não É vermelha Milagre acertou uma, hein Nossa, menos uma, né, cara Acertou uma, né, milagre Desde quando a estrela da Rogue é coisada Ah Deus me livre, hein, mano Próximo aí, ó Já foi, ó Essa é fácil, cara Eita, cara Eu nem lembro dessa cerveja Tô louco, cara Mil oitocentos e vinte e três ou mil setecentos e vinte e três É É uma pílpia, né, maravilhosa, cara Tô louco Deu uma espécie de vez Não lembro Nossa, velho Pior que essas duas, dois números aqui Tá certinho, bonitinho Ih, caralho, velho Vai O que muda é a data, cara Tem que saber a data da cervejaria Não sei, velho Chuta, velho Vou voltar no primeiro, que amanhã Ah, aqui Ah, cara, sinto muito, mas você errou de novo É a dois Tô muito ruim nisso, velho Na boa Tô louco, mó fácil Posso ir pra próxima? E foi, ó Eita Imigrações Cara, eu acho que isso aí tá fácil Tá fácil, cara A cervejaria bem conhecida? Não, acho que tá fácil, tá fácil Eu acho que tem esse negocinho embaixo, sim Aí sim, cara Acertou Aí tá fácil, tá fácil Acertou duas Aí eu fiz, hein Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais uma, acho Opa, vamos lá Eu preciso pelo menos empatar Vai empatar, né? Vamos ver se precisa empatar Vamos lá, vamos lá Vai, calma, só achar aqui Só achar Não tem mais uma Tô aqui, ó É? Tô aqui, pelo menos empatar Vamos lá Essa é fácil, cara Aí, ó Já foi, cara Hum Peguei por um erro seu, eu acho Por que? Ô, louco É o ano 1899 Eu acho que eu peguei por um erro de espaçamento seu Ah, tá um pouquinho, cara É a dois, cara Acertou Mano, esses dois novos estão muito juntos, velho Tá bem perto, né? Ah, mano Cara, mas valeu Ah, valeu, valeu Então eu acertei Anchor Imigração E Rogue E Rogue Ah, Rogue é mais fácil também Dei de bandeja pra você Ah? A Rogue eu dei de bandeja pra você Ah, Rogue e migração foi, velho Ah, as que eu errei Ah, as que eu acertei Foi cedo de bandeja Migração até que mais ou menos Assim E é isso E eu tô gravando com chapéu Por quê? Porque eu não sei, cara Eu olhei aqui do lado Meus bonés E o chapéuzão do lado Eu falei Ah, eu quero gravar com chapéu Hoje porque eu quero É isso aí, cara E é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Vamos gravar mais dois hoje Talvez vamos colocar espalhado Junto com cerveja Mas vamos gravar mais algumas brincadeirinhas aí E vamos ver o que dá Valeu Tchau, tchau Não esquece de se inscrever E é isso aí Valeu Tchau, tchau Nós, hein Tchau